Fala meu povo, tudo bem? Tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui do Esquema 2 A gente queria mesmo era ter ido ver Lusiânia e Gama Pelas quartas de final do campeonato Candango Jogo de ida lá em Lusiânia Só que a gente pesquisou Chegou até a entrar em contato com os caras do clube Pra ver a questão do acesso do estágio do Lusiânia Que é o estágio Serra do Lago? Não lembro, é alguma coisa horrorista Só que o acesso é muito ruim pro estágio Ele fica no meio do nada A gente não tem carro, então a gente é de ônibus Dá mais ou menos uns 50km daquilo onde a gente mora E o ônibus não passa lá Enfim, é muito ruim Os caras falaram que ir até pra táxi lá ia ser meio complicado Principalmente na saída do estágio Então a gente resolveu não ir E aí se fosse pra ir ver jogos em estádios que a gente já foi No Abadião, no Bezerrão A gente preferiu repetir um local Mas aí repetir a Várzea Curtir um domingo aqui na Várzea de novo E tamo aqui então É o mesmo campeonato que a gente veio na final do ano passado Mas ele retomou E teremos algumas partidas hoje E é isso aí, vamos ver 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 2, 4 Bora, bora, bora jogar, bora jogar Vamos jogar, nosso time não está jogando, porra! Vamos jogar, nosso time não está jogando, porra! Vamos jogar, nosso time não está jogando! Vamos jogar, nosso time não está jogando! Vamos jogar, nosso time não está jogando, porra! Vamos jogar, nosso time não está jogando, porra! Vamos jogar, nosso time não está jogando, porra! Vamos jogar, nosso time não está jogando! Vamos jogar, nosso time não está jogando! Vamos jogar! Vamos jogar! Bom, é interessante o jogo aqui, rola todo domingo, sempre tem esse clima de família, né, e é muito bom vir aqui no dia de manhã acompanhar o jogo, reúne bastante a comunidade e é legal vir aqui, eu recomendo. Isso aí rapaziada, acabamos de comprar uma cervejinha ali, 5 reais cada uma na distribuidora aqui da frente, vamos terminar de assistir os jogos, mas o vídeo fica por aqui. É isso aí, curte e se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, comenta e compartilha. É isso aí, final de semana que vem, semifinais do Candangão. Isso aí. Eu sou um suspeito aqui no Brasil. E aí E aí E aí